Bem, é aqui assim? Boa noite, muito legal isso aqui, demais, muito feliz, quero agradecer ao Paulinho, agradecer aos responsáveis pelo teatro, por abrir esse precioso espaço para poesia, e vamos lá, eu vou começar, eu vou ler aqui alguns poemas do meu livro Guadalapos, que o Paulo Sabino já leu alguns deles, e também vou dizer alguns outros poemas que provavelmente estarão no meu provável novo livro. Eu começo com um bairro, eu cresci em Botafogo, Botafogo era muito diferente do que é hoje, e ele vale para Botafogo e vale para lugares, os mais diversos espaços urbanos desse país e de muitos países. Chama-se Bairro S.A. Nas ruas do Rio, as casas singelas tornaram-se consultórios, empresas, laboratórios. Dói ver suas fachadas ofuscadas por lâmpadas profanas, placas intrusas, avisos de que o apreço mudou de endereço. Ainda tenho acesas na lembrança as luzes amareladas que das casas emanavam por entre cortinas rendadas. Ainda sinto o calor dos abajures, ouço o som dos pianos, vitrolas, conversas e risadas que vazavam como acordes abafados da sinfonia das intimidades. Embora vivesse mais nos bares, bebia em segredo o aconchego dos lares. Silencioso e furtivo, caminhava pelos bairros, alimentava-me de jasmins, embriagava-me com jardins. Imagina os corredores invadidos, quartos violados, transformados em departamentos, computadores e secretárias nas salas de jantar, copas e cozinhas como depósitos almoxarifados, recantos desnudados, interiores destituídos do encanto dos abrigos. Como é difícil aceitar aquele entra e sai de gente que nada sabe do significado dos portões e que por eles passam bovinos, mascando a relva das ruínas, pastando inocentes no tesouro de tantas lembranças. Não é o novo que choro, mas a ausência do antigo, a história que morre comigo, agora já não riu.